o salve galera beleza aqui que fala o rissioli dessa vez novidades você curtiu gostei compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não se inscreveram para as notificações é o seguinte galera ontem eu postei um vídeo falando sobre as novidades da atualização do playstation 4 e hoje no dia 15 de setembro essa atualização foi liberada já está disponível para baixar a atualização tem quase 500 megas de tamanho como ontem eu fiz um vídeo falando sobre as melhorias que teve como a parte da peli como sobre os troféus e tudo mais da passagem no canal vocês vão ver o vídeo eu falei ontem beleza e é isso galera essa atualização já está disponível só pegar e atualizar e também as pessoas que quiser editar meus vídeos fazer esse também e tudo mais entre em contato comigo que às vezes nós dá um acordo mas aí galera no momento agora para pagar não vou ter o dinheiro mas se oferecerem eu aceito com o maior prazer a pessoa para editar meus vídeos é isso galera galera até o próximo vídeo e que não vai ter as 28 julho lá e aí a cut